MÚSICA 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 Oi galera da Vox, estamos aqui com o professor Osimar Direto de Paranaguá Onde viemos conferir esse berço do MMA, esse berço do Jiu Jitsu Com o professor Casca Grossi aqui Fala professor, tudo bom? Hoje a gente acompanhou o professor e o treino dele de Jiu Jitsu e de MMA E realmente o professor aqui tem várias minhas, vários alunos bons E já tem vários que estão lutando em vários campeonatos mundiais Tem lutadores no UFC E vamos conversar um pouco com o professor aqui para ver qual é a meta dele desse ano O que ele pretende aí com todos esses alunos aí Professor, qual é a sua meta desse ano com todos esses seus alunos bons aí, tudo de ponta? Nós estamos fazendo um trabalho a longo prazo, não tem pressa Até porque eles estão novos, estão no processo de formação, não aprendendo Costumo dizer que tem aula, existem treinos, então eles estão no processo de aula, tem que aprender bastante ainda A maioria dos meus alunos ali tem o máximo de 21, 22 anos Então é um trabalho que há dois anos eles estarem mais formados E acredito que sairá vários campeões ali, vários atletas de pontas O Paranaval é um celeiro de lutadores Tem uma base de uns 10 gurias aí, de 21 anos para baixo O Casca Grossa costuma falar para ele, porque eu tenho atenção Daqui a uns dois anos que o mundo vai ouvir falar O Angúter aqui Para esse ano ainda, o Rafael Bará, que é um grupo do 5C O Nau, que não tem um combi Ele que está para fechar em dezembro com o UFC E os outros por aí, né? É isso aí, galera John Lincoln, nome de pedra É aluno aqui do professor Não deixam de acompanhar nosso mundo do Votes Nosso canal do Votes, culto nossa página Onde que pode te encontrar aqui, professor, em Paranaguá? Qual o endereço aqui? A Academia UCS, ela fica na rua Nestorvico, 169 João Galberto, centro de Paranaguá Todo mundo que vier ao litoral ou estiver em Paranaguá Vai ser bem recebido a Academia Léo Uma mãe para todo mundo, dependendo da sua equipe É isso aí, galera É isso aí que a gente tem que deixar bem exposto Diferente da sua equipe A Academia do Produção está de porta aberta Para quem quiser me entregar Só tem aulão Venha conferir Osso! 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 Osso!